Está todo mundo aqui, vossa excelência está se retirando, está fugindo da sessão. Não estou fugindo não, eu não sou obrigada, eu não sou presidente, pergunte para o presidente da casa. Pergunta para o presidente da casa. Vossa excelência se elegeu para aqui. Pergunta, eu vou lá com a família para resolver o problema, vou estar aqui. Então vossa excelência está fugindo da sessão. Não, eu já tive 10 horas, eu cheguei aqui.